Você também veio pra entrevista? Essa daí também parece que vem, você viu? É isso, eu vou tirar ela. Com licença. Nossa, nossa, pra vocês não. Calor, viu? Demais. Não suporta essas entrevistas durante o dia. Poderia existir entrevista. Tá doente essa daí? É o que, será? Como assim? Licença, você viu? Quanta audácia da pessoa. Acha que porque tem uma pança enorme e tem o direito de estar na frente dos outros, né? Já ouviu falar em educação? Pois é, você chegou por último, então ó. Gente, o que é isso? Não se mete não, que a gente nem te conhece. Não, você já ouviu falar também que gestante tem prioridade? Minha filha, ninguém tá falando que você não, você é a dona da empresa? Se você não é, você fica quietinha na sua aí. Mas é uma coisa que eu tenho educação, coisa que vocês duas não têm, né? Não tem, nem tem obrigação de ter. Primeiramente, aqui não tem vaga pra gestante, você tá só perdendo seu tempo. Nem aqui na fila você poderia estar. Ela tinha que estar em casa, né? E aqui na casa, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava aqui em primeiro lugar, então eu deixo você ficar aqui, tá tranquila. Ah, dona da empresa. Eu tô aqui igual vocês, tô precisando, eu preciso trabalhar também. Mulher, tu precisa é descansar, mulher. Fazer uma, sei lá, assim, descansar um pouquinho, ver se desinchar as pernas, botar a cena pra cima. Talvez você não lê o direito a respeito do anúncio, né? Da vaga de emprego. Tirando a vaga... A gente tá falando que lá não pode gestante em lugar nenhum. Tirando a vaga de quem tem disponibilidade pra trabalhar. O gerente da boate que vai abrir aí, da casa noturna, ah tá, com esse barrigão aí todinho. Ela não tá aguentando nem com ela. Quem tem o perfil, querida, somos nós, ó, lindas, maravilhosas. O que adianta, né? Ser bonita e não ter um pingo de caráter. Já leu também meu currículo. Tá com inveja, minha filha, porque a gente tem capacidade e você não tem, né? Ser estudada, ser bonita, ser corpuda e não ter um pingo de educação, empatia. Eu tenho certeza que o gerente é um homem. E esse homem vai ficar aí aos meus pés, maravilhado, com tanta beleza, tanta competência, porque eu sou tudo isso. Tá gaberchendo? Que lindo! É menina ou menina? Menina. Tá chutando já. Mas tá uma dor diferente. Você tá bem? Tá doendo aqui embaixo. Nossa, cuidado. Vou rapidinho no banheiro. Tá. Se você segura minha vaga, eu volto rapidinho. Seguro, seguro sim. Cuidado, viu? Boa tarde, meninas. Boa tarde. Vocês que vieram pra entrevista de emprego. Sim. São só vocês três pra entrevista? Sim. Não, na verdade não, moço. Na verdade tem mais uma pessoa, só que ela não passou um bem e foi no banheiro rapidinho, mas ela já tá voltando. Ele não falou pra entrar? Ah, sim. Você consegue esperar ela? A gente vai aguardar mais cinco minutos, tá? Tá bom, então obrigada. Como que é o seu nome? Guilherme. Guilherme. Letícia. Tudo bem? Tudo bem. Você que vai fazer a nossa contratação, que vai entrevistar individualmente? Digamos que... sim. É? Sim. Meu currículo tá aqui, ele é excelente. E eu sou uma pessoa super proativa. Você já viu que beleza, né? Nem precisa ser questionada. Dá pra ver, né? A gente vai avaliar o seu currículo. É? Ai, ele é maravilhoso. Você já quer pegar ele aqui? É, pode aguardar na recepção. Não, mas assim, você já viu que elas não têm o perfil, né? Correspondente. Mas vamos entrando, que a gente tem que avaliar todo mundo. Então tá bom. Te espero lá dentro. Tá bom. Ai, vai demorar muito a entrevista? Daqui a pouco vai começar. Tá calor, né? É, um pouco, né? Tava ali observando o seu cabelo. Muito bonito, fixado, sabe? Assim, bem brilhoso. Sua sobrancelha, sua pele. Obrigado. Você é bem vaidoso. Um pouco. Você poderia sentar aqui agora e a gente vai começar? É, eu vou sentar. Espero que não demore muito. Claro. Tá muito calor. O que foi? Tá olhando com essa cara aí de quem comeu e não gostou? Sanhadinha, hein? Tá com inveja. Isso tudo é por um emprego? Quanta humilhação por um emprego só. Por que você não brinca de vida? Cada um cuida da sua. Ai, que linda. Aliás, cadê a sua amiguinha? Pois é, porque você não brinca de vida e vai cuidar da sua. Eu já tô cuidando da minha ali, ó. Do meu futuro ali, ó. Aham. Engraçadinha. Tá com inveja, amiga. Né? Inveja de umas coisas dessas? Viu o que você tem. Respeita. Que bom. Você tá melhor? Tô, tô bem. Desde quando teve ruim? Não. Agora percebi desde o meu dinheiro, acredita? Sério? Tava com o dinheiro trocado pra voltar. E agora você tá sem dinheiro pra ir embora? Perdi o dinheiro. Nossa, eu acho... Eu não tenho muito, não. Não, mas eu acho que o tanto que eu tenho aqui, acho que dá pra você ir. Vinte reais dá? Dá, sim. Oi, carro forte. Tem dinheiro pra mim também, não? Por mim, você iria embora de a pé, filha. Bom, vamos começar? A primeira vai ser a Ana, por favor. Por quê? Ela chegou por último. Aí inventou a história de uma gravidez e passou à nossa frente. Isso mesmo. Oxe. O que que tá acontecendo aqui? Ela finge que tá grávida, fica no primeiro lugar, agora senta na sua cadeira. Não pode. Bom, hora nenhuma eu disse pra vocês que eu era o dono da empresa. Eu sou só o assessor da proprietária. O tombo vem, né, querida? Palhaça. Quer levar outro tapa? Ai, coitada. Não precisa dar outro tapa. O tapa, ele já veio. Porque o teste da nossa empresa começa lá fora. A gente testa o quê? Empatia, companheirismo, honestidade, ética. São princípios fundamentais pra trabalhar aqui na nossa empresa. E esses requisitos, eles são analisados ainda do lado de fora. E por isso, sim, eu me fiz de grávida. Para testar exatamente os princípios e os valores de cada uma. E lá fora, vocês já foram analisadas. Os critérios de vocês, cada uma de vocês, já foram totalmente analisadas lá fora. E para a nossa empresa, o perfil de vocês não corresponde. Já peço que se retirem, já. Só acho que você está perdendo um grande talento na sua empresa. Você, Maria, vai com as outras. Fica aqui. Devolve o dinheiro dela que você pegou. Ou você acha que eu não vi lá de trás você pegando o dinheiro dela? Te analisei desde fora. Primeiro, te agradeço e devolvo o valor emprestado. E todo o seu perfil demonstrado lá fora, você demonstrou tudo que nossa empresa realmente preza. Ética, responsabilidade, empatia, moral. Exatamente por isso, você é bem-vinda ao nosso quadro da empresa. Ah, muito obrigada. 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 Tchau.